Deus cuja providência e sociedade familiar tem o seu fundamento firme, atendei misericordioso as preces dos vossos servos e fazei que seguindo o exemplo da Sagrada Família, celebrem enfim os vossos louvores na alegria da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Eu quero que vocês saibam que foi preparado com muito, muito amor, muito carinho, cada detalhe e os convidados também com alguns colírios a dedo. Estão aí vibrando na mesma energia, de amor e que seja tudo maravilhoso amanhã. Aproveitem. 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 Queria agradecer principalmente aos meus pais que estão aqui e aos pais da família. Aproveitem. 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 Responsa. Aproveitem. Aproveitem. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL